E as tropas das Forças Armadas Brasileiras vão começar a sair do Haiti em 2016. De acordo com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, o efetivo militar, que neste mês de maio era de 1.343 homens e mulheres, cairá para 970 em junho e a partir do próximo ano, 850 militares estarão apenas em Porto Príncipe, que é a capital do país caribenho.